Música Bom, hoje foi a grande final aí do concurso New Face Words La Haye Eu tô aqui ao lado do Marcos e da Lelaine Que são os caps aí dessa marca Que é nossa, né? Aqui de Mirassol, né? Exato, Malu Eu, antes de tudo, gostaria de agradecer a todos Que aqui estiveram Que viveram esse sonho conosco A La Haye tá há sete anos no mercado Estamos presentes em mais de 30 países E acreditamos que com esse evento Nós conseguimos retribuir um pouco pra nossa região Pras nossas raízes Um pouco do que é o sentido da La Haye Que é família, foi isso que eu senti É isso, é a Lelaine? Isso, é a grande família La Haye Bom, Marcos, foram 3 mil meninas que se inscreveram E hoje aqui 20 finalistas vieram pra ser escolhidas aqui por um corpo de jurados Não tinha uma menina feia Todas lindas, simpáticas, né? Aqui o auditório cheio Os pais, os pais, os avós, os amigos Foi uma ideia super bacana você trazer uma marca Trazer um incentivo pra essas meninas Delas poderem sonhar, né? Exato, Malu Foram mais de 3 mil inscrições, tá? As quais foram feitas quatro seletivas Pra chegar às finalistas, tá? Isso daí foi... Tiveram votações pela internet, pelas digital influencers Quero agradecer todas as influencers que nos ajudaram a movimentar esse evento, tá? E mais do que isso, eu acho que todas, todas são campeãs Todas são lindas, todas são empoderadas Que eu acho que é isso que... Eu acho que é isso que precisa Todas tem dentro de si que são vitoriosas E eu agradeço a toda a família, né? A família das meninas Que ajudaram, que propiciaram esse espírito da competição pra elas, né? Elas são os cinco novos rostos que vão ficar aí um ano inteiro no marketing da Larrê? Exato, Malu Essas meninas, essas cinco selecionadas hoje Farão parte de toda a campanha de marketing da Larrê de 2020 Estampando catálogos, folders, revistas, materiais digitais Tanto das edições nacionais da Larrê Quanto nas internacionais Como eu te disse, a Larrê hoje está em 30 países, tá? Então é uma oportunidade pra essas meninas de fato se mostrarem E mostrarem a força do interior Bom, vamos falar um pouquinho da Larrê assim Pra quem não conhece São quantos produtos aí no mercado? Consumidor final, cabeleireiro? Sim, a Larrê tem mais de 120 produtos, tá? Estamos presentes nos melhores salões de beleza do Brasil e do mundo, tá? E temos toda a linha home care, a linha manutenção Que os clientes podem achar tanto no salão Quanto nas melhores perfumarias de Rio Preto e região São sete anos de mercado e fábrica aqui em Mirassol Exato, são sete anos de mercado e estamos sediados em Mirassol Tanto com a indústria quanto com a parte social administrativa E convido a todos que aqui estão nos vendo A nos fazer uma visita, conhecer um pouco mais a nossa estrutura E saber que o interior está presente muito além das fronteiras E Lesleine, as meninas que quiserem participar pro ano que vem Já fica atenta pra abertura das inscrições, né? Isso, o ano que vem tem a segunda edição Convidamos a todas a participar Então gente, muito obrigada, Sussicado Obrigada Bom, todas as meninas já saíram daqui vencedoras As 20 que estiveram aqui, né? Mas claro, 5 foram escolhidas pra fazer a campanha da La Rê o ano que vem E essa é a capa, é a grande escolhida Bom, meus parabéns, você tem toda a pinta de top moral Maravilhosa, uma beleza brasileira única, né? Brenda, como é que você está se sentindo? Meu coração está explodindo de felicidade Eu não esperava participar, ainda assim A capa da La Rê, gente, é muito gratificante pra mim Sério, muito obrigada E você gosta da marca? Já aprendeu tudo sobre a marca? Eu adoro, já estou aprendendo, estou estudando muito sobre ela E os produtos são maravilhosos E aí o ano que vem agora, muito trabalho Muito trabalho Você tem quantos anos, Brenda? Tenho 17 17? Olha, parabéns e muito sucesso pra você E ó, quando você ficar bem famosa, lembra que fui eu que te entrevistei primeiro, tá? E aí E aí E aí E aí Obrigado.